Bonita E Arte especial Consegui tirar o arte especial E Consegui a arte especial Do Bidril Colecionadores de todo o Brasil Esse é o seu canal de cartas de Pokémon De produtos de Pokémon E eu coloquei os melhores momentos Das aberturas, então não pula o vídeo Cada abertura é uma surpresa São as novas cartas Que saíram diretamente do Japão Elas virão pro Brasil E o Fernando Nakagawa, que tá lá do Japão Também vai ensinar muita coisa da cultura pra vocês Então é bem legal ouvir O que ele fala também no vídeo, tá? E ele tem um Instagram com as cartas dele maravilhosas Eu vou colocar na descrição, no comentário fixado E é muito bom vocês terem o conhecimento Das cartas japonesas Porque é de lá que vem as artes De lá que começa tudo E depois vem pro Brasil, tá bom? Vamos aproveitar esse vídeo E amanhã eu vou tentar tirar o Charizard De astros cintilantes Então aproveita esse vídeo ao máximo Vambora! Bom, hoje eu vou mostrar a nova coleção Que lançou esse mês aqui No Japão, né? Que é a coleção do Dialga E do Palkia, né? Esse aqui do Dialga chama Time Gazer E essa aqui Space Jungle, né? São duas coleções separadas Mas meio que uma completa a outra, né? Basicamente, né? Essa coleção aqui Ela é uma continuação da coleção que lançou no mês anterior Que era a Battle Legion, né? Que vinham os iniciais de Rissuyan Então aqui vai ter os pokémons de Rissuyan O Dialga Origin e o Palk Origin, né? Que saiu no jogo, né? E outras cartas, né? Tipo treinadores que não veio na coleção anterior Vai vir nesse Então é basicamente É uma coleção que Completa a coleção anterior, né? Daqui Que vinham os iniciais, né? Basicamente que vinham esses três iniciais aqui na coleção anterior Eu não comprei muitos produtos dessa vez Eu comprei só esse livro aqui Do Glow Leaf de Rissuyan, né? Que eu achei bonitinho Acabei comprando esse E como eu tava precisando de uns Separador de fichário Eu acabei comprando esse aqui, né? Que tinha arte bonitinha também, ó É... Separador de fichário, né? E comprei esse aqui também Dos pokémons dormindo, né? Cachorro, Marpeco Então eu vou abrir uma de cada primeiro Bem devagar Depois eu vou abrir as outras duas Lembrando que não é a coleção especial, né? Battle Legion era Essa aqui é a coleção normal daqui do Japão Que é Trinta packs Cinco cartas Em cada pack E... Média de sete, né? De ultra raras, né? Vou fechar aqui Então vamos começar Aqui, né? Aí o Saring O Inkey Shellos, né? Pra quem jogou Sabe que tem uma missão Que tem que juntar os dois, né? Pegar os dois Aqui o Golduck E um Bronzong Nessa arte Doida aqui, ó Pokémon Místico Pokémon Místico Aqui o Pokémon que é o Rendo Mushi O Sharedomushi Que é o Agunomo Aqui o Kotatsu Pokémon Dinossauro aí E o Alpha Lug De Hissuya, né? Legal que eles estão Colocando Os Pokémons novos, né? E coloca A arte do ambiente também Do jogo, né? Dá pra ver aqui, ó O templo lá em cima Aqui, ó De Amigurumi, né? Santimushi O Yvi Outra arte dele Do Sousou Pokémonzinho em coração E Primeira Ultra Rara Olha essa carta Doida, né? Aqui o Treinador Hitran Só que ele tá Numa cor só Não sei se dá pra ver Ele não tem Muita variação de cor Então ele tá Meio que dentro Do Magma Aqui, ó Mitsuhirarita Arte do Mitsuhirarita Deixa eu pegar Os meus zivis aqui Pra poder colocar Dentro Aqui a primeira Ultra Rara Eita Essas cartas holográficas Lembrando que aqui Só tem um tipo de holográfico, né? Só quando é Coleções especiais Que lançam Um outro tipo de holográfico Olha o Voltorb De Rissunha Ele agora é tipo Grama Opa Primeira Vistar Cleaver, né? Primeira Vistar Então Essa aqui É o que eu falei, né? Como não Entrou no outro set Eles estão Lançando No set novo As novas Vistar, né? Doida Essa carta, hein? Primeira metade Mais ou menos Veio só duas É de ursa Veio três Pálquia O Pokémon em si Não achei muito bonito não Mas a carta Tá bem louca, hein? Ó Tipo água, né? Aqui, ó Origem Paruquia Aqui, nossa Carta da coleção, né? O que Estampa a capa Da coleção Aqui o Azelf, né? Acho que é Rapidash No cenário do jogo Lá Serene Opa Veio outra Snizzle de Rissu Ó Carta V Tem aquele Relevinho aqui O verniz, né? Vamos lá Vou separar por Categorias aqui V E Vistar Vê se a gente consegue Tirar uma Full Art, né? Pelo menos E Full Art Do Sneasel Sneasel não do Evil, né? Isso aqui Ué, é de massa Ah, não É do Mitsuhirarita, né? Click Touch Full Art Aí, ó Doida, hein? Essa Full Art, hein? Vivaio de Rissu Então Fortezinha aí Ó Loucão E Vimax Nossa, faz tempo que eu não vejo uma Vimax Na coleção E veio rituando, hein? E Vimax Olha, só ela veio Só dos três lendários do lago Só Só e Murito Que veio Holográfica Dartfreaks Shell Óculos Regiais Vamos para os últimos quatro packs E os seis Acho que vem mais uma Pelo menos Ux O Torb De Rissu Big Tang Magina E o Tecido Ai De Rissu Holográfico Componita Vimax 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 Zaku Zaku Olha Vimax Playzium Também acho que Parte do jogo, né? Porque essa fruta aqui tem no jogo Então vamos para os dois últimos packs Esse Pokémon aqui é um Merish Não sai muito em cartão Nem esse aqui, ó Decora O Torb Bedril Ok Bedril voltando aí Clássico Clássico Bedril Bedril clássico demais Esse daqui Bom, vamos para a segunda box Do Palkia Aqui Coração aqui 67 cartas Como Regulares Não como Para a coleção 67 Chamou Kuro Serring Retramp Gente, é tirado Mais uma aí Primeira V E veio a Vistar do Palkia Consegui tirar a Vistar do Palkia Deixa eu colocar aqui No sleeve Para me ser simples mesmo Aqui o Vistar do Palkia Aqui o Vistar do Palkia Castrodom Eles estão em dois Aqui é bonitinho Cleaver V Não tinha tirado ainda Tinha tirado ele Vistar Agora veio ele na versão Vistar do Palkia Agora veio ele na versão Vistar do Palkia Cotaço Cotaço Makurita Vivaio de Isuya Aqui é a Carta V Aqui é a nossa Carta V Electrode E Sizzle Eve Heatrap Vimex Acho que só tem ele de Vimex Nessa box Nessa coleção do Palkia No de Alga tem outro Do de Alga acho que é o Machamp Aqui é o Fogepi Makurita Palkia Carta V Tiramos outra do Palkia Tiramos ela Vistar Agora ela tirou ela Vistar Espero que tenha coisa boa aqui Aqui o Voltorb Lictang Bonita E Arte especial Consegui tirar uma arte especial E Consegui a arte especial do Bedril Narumi Sato Olha essa arte Muito louca Vários Bedril Vários Bedril Aqui Pegando Nectar Aqui das Das flores Nossa Nem acredito Consegui uma arte especial Deixa eu pegar aqui O Sleeve Nossa Nossa No último pack Consegui uma arte especial Nossa Já valeu muito Aqui Sete Tem coisa aqui Kojudo Magneton E Luxury Duxury Duxury Primeira Ultra Rara Essa carta é muito bonita Assim Eu não coleciono o item Dourado Então acaba que é bom Porque eu acabo vendendo Depois Sudo Sudo Udo Nyanma Olha Falando nele Eu tirei a full art Tirei agora Na versão V Você vê muita Carta repetida Assim Porque a coleção Ela é Pequena Na verdade No ocidente Ela fica grande A coleção Porque eles juntam Várias Aqui como lança Todo mês Então são pequenas Coleções Essa coleção Tem 67 cartas Regulares De dentro da coleção Que nem as As vias Vista regular Não as Fuards Nemate Envaio E Delegante Então é bem comum Você ver Que eu tiro Muita carta repetida Outro pack Vai vir de novo As minhas cartas Mas é porque A coleção É bem pequena Suana Então já tirei Bastante O Liff Arcanine E a Lirigante Beast Par Que nem aqui No pé Na parte de trás Ele mostra Mais ou menos O Quantidade de cartas Que vai ter na coleção, comum 29 em comum 21 rara que são as holográficas 8 double wear que a RR vem 6 que são as as V regular RRR que é Toripurea que é as V star e a V max vem 3 as de cima que é as secretas, então eles vão com a quantidade secreta IV de alga o de alga é bom ficar tirando repetida porque aqui no Japão o pessoal que joga tem o valor V fan sim da Quill tirei a Full Art dela Full Art Trainer da Kriziak da Perira tirei a Full Art deixa eu colocar aqui V max spinner arc for o egg tirei a carta que eu queria tirei o Machamp V max V max olha essa carta aqui é doida demais Machamp ou Kairiki aqui em japonês é um dos V max mais doidos que eu já vi na outra box que eu abri sem gravar eu tirei ele rainbow deixa eu pegar aqui aí eu tirei a versão dele rainbow então eu consegui completar já né na outra box eu tirei e vi apesar que tem ela arte especial né mas tá aí consegui ela na versão V max e V max rainbow você não vê mais nada agora não vê ah não vem sim não aqui não vem não já tem 7 só se vir 8 veio 8 girate girate vir último pack acho que não vê mais nada e é isso samurai é isso é isso